E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Feliz Ano Novo! Estamos num novo... Ano? Estamos num ano novo, 2023. Que essa virada de ano tenha sido maravilhosa pra vocês. Que esse ano seja um ciclo incrível pra todos vocês também, pra nós, não é mesmo? E hoje eu já quero começar um vídeo com as minhas metas de 2023. Inclusive, a gente vai fechar algumas coisas de 2022. Vou contar pra vocês quantas páginas eu li, quantos livros eu li, se eu bati a minha meta ou não. E qual vai ser a minha meta pra 2023, inclusive alguns livros que já estão nessa minha lista, tá bom? Aproveita pra deixar aqui nos comentários quais livros vocês querem ler agora em 2023. Qual que é a meta de vocês. Vamos compartilhar essas coisas de leitura que eu amo, inclusive. Antes de mais nada, rola a tela pra baixo. E se o botão estiver vermelho, clica nele e se inscreve no canal. Aproveita o embalo e já ativa o sininho de notificação também. Deixa o like nesse vídeo pra começar o 2023 com o pé direito, tá bem? Bom, se vocês quiserem acompanhar minha rotina, minha rotina de leitura. E também os meus Reels que eu sempre posto nas redes sociais. É só vocês me seguirem que elas estão aparecendo aqui na tela pra vocês e também na descrição. Beleza? Bom, bora pro vídeo de hoje. Primeira coisa, eu vou contar pra vocês. Eu vou entrar aqui no Scooby, que é o aplicativo que eu uso, tá bom? Tem vários, tem Stunt, tem Goodreads também. Mas eu gosto bastante do Scooby, eu me adaptei melhor a ele. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Bom, gente. Esse ano, eu li 32 livros, tá bom? Foi um ano que eu achei bom. Porém, poderia ser melhor, né? A minha meta do ano de 2022 era ler 50 livros e claramente eu não alcancei a minha meta. Porém, eu não sou dessas pessoas que ficam muito bitoladas. Tipo, meu Deus, não bate minha meta, eu tenho que correr pra bater minha meta e tudo mais. Eu vou seguir no fluxo. Coloco ali minha meta, porque eu gosto de ter. Mas, se eu não bater a meta, tá tudo sob controle, tudo certo. E é isso. Vamos seguindo a vida. Eu gosto muito de ver essa parte das páginas, assim. Eu não lembro no vídeo passado com quantas páginas eu tava. Mas, esse ano, eu li 14.054 páginas. Ou seja, muitas páginas. Tô incrivelmente orgulhosa de mim, pra ser bem sincera pra vocês. Eu já coloquei vários livros na minha meta de 2023. Inclusive, quero falar deles aqui pra vocês. E assim, gente. Eu queria, na verdade, dar um recado pra vocês. Se você não bateu a sua meta de 2022, a gente já tá fazendo muito mais do que muita gente nessa vida. Porque o Brasil, ele tem uma taxa muito baixa de pessoas que leem, que têm esse hábito da leitura. Então, se você leu, sei lá, dois livros no ano, já tô muito feliz por você. Um livro do ano, que seja, você se desafiou pra ler. Eu já tô muito feliz. Você deveria estar feliz por você mesmo. Porque é uma coisa que você precisa criar hábito. Que você precisa encontrar o que você gosta. E não é todo mundo que se dispõe a fazer isso. Não é todo mundo que entende esse prazer da leitura. E não é todo mundo que gosta também. Vamos deixar esse ponto aí também, né? Acontece. Vamos pra meta de 2023. Que eu estou animada. Gente, vou falar pra vocês. Como eu tinha a meta de 50 livros no começo do ano. Tinha muitos dos livros na minha meta de 2022. E aí, eu tive que ir passando tudo pra 2023, né? Porque não dei muita conta. Que foi um pouco puxado, sabe? 2022 foi um pouco puxado na parte pessoal, né? Aí, eu tive que dar um... Não consegui ler muito livro em umas épocas da minha vida. Mas depois agora melhorou. Tudo sob controle. Vamos pra 2023 só na reta, assim, ó. Pra 2023, eu vou colocar a meta... Manter a meta, aliás, de 50 livros. Por quê? Não batia no passado? Vai que esse ano eu consiga bater, na verdade. Então, eu já deixei de 50 livros. Porque eu sei que é uma média boa pra mim. Que eu tenho muita coisa pra ler esse ano. Então, eu tô com um foco, força e fé de que vai dar certo. Então, 50 livros é a minha meta desse ano, tá bom? Ao todo, eu gosto sempre de falar, em 2022 até agora, até esse exato momento, eu li 66.448 páginas, tá bom? No final do ano, a gente volta pra ver quantas páginas eu li o ano inteiro, tá bom? Que eu gosto de fazer essa média. É bem legal. 50 livros. Aproveita pra deixar qual é a sua meta de leitura pra 2023 aqui embaixo que eu quero saber, tá bom? Gente, os livros que eu quero ler em 2023 já começam, assim, com o que eu tô lendo agora, inclusive. Mas eu sei que eu não vou terminar até 2023. Hoje, não vai dar. Porque ele já, né, tá no processo. Que é Coroa de Ossos Dourados. Ele é o terceiro livro da série de Sangue Cinza, da Jennifer L. Armantrote. Já tem vídeo aqui no canal dos dois primeiros livros, vlog de leitura, inclusive. Vou deixar no card aqui em cima e na descrição. E eu tô fazendo um vlog de leitura desse livro logo no começo do ano agora. Vocês vão ver um vlog dele. Então aproveitem. Esse aqui tá na minha lista. Tá na minha lista. Terminar Trono de Vidro, porque eu comecei esse ano de 2022. E falta três livros pra terminar. Pério de Tempestades, Torre do Alvorecer e Reino de Cinzas? Reino de... Eu não sei. Deve ser. Que eu tô pra ler. Eu quero terminar também o Ciclo da Herança. Que é os livros de Eragon. Vai ter a série em breve. Eu não sei quando que vai ser, mas vai ter a série. E eu preciso terminar ela. Eu só li os três primeiros livros e tem mais o último livro. E um livro de contos pra ler. Então eu quero fazer isso esse ano também. Eu preciso ler Herança e O Garfo, A Bruxa e o Dragão. Pra terminar tudo dessa série. Eu quero muito ler Rule of Wolves. Porque é o último livro do Grishaverso até então. Então eu quero muito ler pra poder terminar essa saga toda. Eu li King of Scars em 2022. E agora preciso ler Rule of Wolves. O próximo tem algumas séries de romances que eu gosto muito. E que eu já tenho aqui, na verdade. E eu quero ler esse ano. Que é A Pequena Livraria dos Corações Solitários. Eu tenho os quatro livros aqui. Romance gostosinho. E eu acho que vai ser bom pra mim esse ano também. E eu quero ler Os Mistérios da Bow Street. Que é da Lisa Claypass. Essa autora, inclusive... Ela é muito bem falada de romance de época. Eu sempre ouço falar muito bem dela. Algumas pessoas, inclusive, me mandaram um DM falando assim. Mariana, você precisa ler esse livro. Não sei o que, não sei o que. Eu tenho o primeiro dos Mistérios da Bow Street. E tem um outro aqui dela. Mais uma vez o Amor. Acho que é novo, inclusive. Eu quero muito ler. Eu quero muito conhecer a escrita dela. Então eu tô lendo muito mais pela autora. Do que pelas histórias dos livros. Até porque eu nem conheço a história. Mas já começa por aí. Quero muito ler esse ano Percy Jackson. Sim, eu não li Percy Jackson ainda. Mas eu quero muito ler. Porque a gente sabe que vai ter a série. Então eu tô mega animada. Eu quero fazer essa coisa de livro versus série e tudo mais. Comparar também com o filme antigo. Porque eu sei que muita gente odeia. Eu amava, né? Porque eu nunca tinha lido os livros. Mas com certeza eu sei que eu vou baixar muito eu. Porque eu sou dessa. Vocês sabem que eu sou dessa. Mas, gente... Amo vocês, inclusive. Feliz 2003, viu? Sério. Muito obrigada por estarem aqui. Aquela do nada. Bom, eu quero muito ler Crônicas Lunares. Eu ganhei da Roco. Eu fui pedindo, né? Na minha primeira parceria com eles. E aí eu tenho todos os livros. Falam que é muito bom. Mas eu quero entender qual é a vibe. Eu estou muito curiosa em relação a essa série. Da Marissa Mayer. Inclusive, já li vários livros dela. Uns muito bons. Outros horríveis. Mas eu quero entender qual que é a vibe dessa história. Estou mega curiosa. Até porque tem a ver com as princesas. Ciborgues. Sabe? Uma coisa meio misturada. Estou bem curiosa para entender como é que é. Se você já leu, conta aí nos comentários para mim. Sem spoilers, tá? Pelo amor de Deus. Preciso terminar Renegados. Preciso ler o último livro que é super nova. Eu vou fazer um vlog de leitura, inclusive, aqui no canal dele. Porque já tem vídeo dos outros dois primeiros livros. Se você quiser, eu vou deixar no card aqui em cima também. Na descrição. Eu quero ler Caraval, finalmente. A minha amiga Nanda, do Rio de Janeiro, inclusive, maravilhosa. Ela vai surtar quando eu falar isso. Porque ela me fala todos os dias. Mariana, lê Caraval. Lê Caraval. Lê Caraval. E eu assim, calma filha. Pelo amor de Deus. Eu só tenho tanta coisa para ler ainda. Mas esse ano vai, eu tenho certeza. Eu tenho os dois primeiros livros. Eu acho que é uma trilogia, né? Mas eu tenho os dois primeiros. Eu vou começar essa série. Esse ano vai, eu tenho certeza. Estou confiante. Aí, eu coloquei alguns a mais. Porque eu acho que eu não vou conseguir ler esses daí. Porque, assim, eu quero muito me manter à frente dos hypes do ano. Porque sempre aparece um livro, assim, um lançamento. E aí, todo mundo começa a ler. E aí, fica arrepado. E eu quero seguir isso. Bem na época, sabe? Porque eu sempre sou dessas que ler um pouquinho depois do hype, sabe? Eu sou indomável. Mas, enfim. Eu quero seguir mais o hype, entendeu? Esse ano. E aí, eu sei que vai ter alguns avulsos e tals. Que eu vou querer ler aí no meio, por exemplo. Esse não é do hype, tá? Mas eu sei que eu vou ler um avulso, que é do Dr. Sono, do Stephen King. Eu não li ano passado. Eu não li esse ano. Eu preciso ler ano que vem. Eu já sei que ele tá na minha lista. Tipo, Malibu Renasce. Ainda não li, mas eu preciso ler. Tipo, rapidamente. Porque eu já tô enlouquecendo, né? Acho que esses são os dois que eu tenho certeza que eu vou ler. Não li nem na estrada com o ex da Bachelier. Que tá aqui do meu lado. Mas, enfim. Vou ler. Vai dar tudo certo. Sem não ter informação. Mas eu coloquei. The Witcher. Porque eu tenho o box completo aqui em cima. E eu preciso muito ler. Até porque tem a série e tudo mais. Mas eu gosto bastante. Eu acho que vai ser um universo que vai, assim, ter bastante a ver comigo. Então, eu quero muito ler esse box. Eu quero muito ler mais livros da Colin Hoover. Eu acho que eu quero completar, inclusive, esse ano. Porque eles são muito rápidos de ler. Vou aproveitar pra fazer vlog de leitura de todos eles. Quero fazer essa sequência, assim. Ler mais livros dela. Entender as problemáticas de alguns deles também. E eu coloquei aqui um. Que eu não sei se vai dar certo. Então, eu vou ser muito sincera. Que é Senhor dos Anéis. Eu tenho o box aqui atrás. Incrível esse box, inclusive. Comecei a assistir Anéis do Poder esse ano. Não assisti a trilogia dos filmes. Mas acho que eu vou assistir em breve. E eu quero muito ler os livros. Porque, meu, o que que tava acontecendo? Eu acho que eu tava conversando com uns amigos meus. Umas amigas. E elas falaram. Mariana, você não leu Senhor dos Anéis. Você é fake. Você tá fazendo tudo errado. E eu me sinto muito mal. É mentira. Eu entendi o que elas estavam falando. Mas, assim, eu preciso ler enlouquecidamente. Já entendi essa ideia. Então, pode ser que eu leia esse ano. E o que eu queria fazer era fazer um projetinho de leitura, sabe? Porque eu sei que Senhor dos Anéis são livros mais difíceis de ler. E que eles precisam de mais entendimento. Precisam de prestar mais atenção. Então, eu acho que eu quero fazer um projetinho de leitura. Com alguns vídeos de acompanhamento dos capítulos e tudo mais. E até um guia explicando um pouco mais e entendendo melhor a história. Porque, às vezes, quem sabe ajuda mais gente, né? Então, é essas as metas desse ano. Gente, eu espero que esse ano venha o lançamento do próximo livro da Sarah J. Maes. Porque já dormiu no ponto essa mulher. Eu adoro falar mal da Sarah J. Maes. Mas eu amo tantos livros dela. Só adoro falar. Dormiu no ponto. Já cuidou da filha que já nasceu. Agora já dá pra escrever o próximo livro. Porque deixar foi esperando, ninguém merece. E é isso. Quero ler mais hypes, entendeu? Então, essa é a minha perspectiva pra ser um de 2023. Aí, coloquei uma metazinha, assim, pra mim. De séries. Ano passado, eu consegui assistir bastante séries. Só que esse ano, eu queria... Seguir mais o hype da série, sabe? Fazer mais conteúdo de série. Porque eu gosto muito. É uma coisa que eu discuto muito com as pessoas. Que eu falo muito com a Mayara, inclusive. A gente fala o tempo inteiro de série. Eu só confesso que eu ainda não achei o meu nicho no sentido de curiosidades, análise dos episódios, análise da temporada. Eu ainda não me situei muito bem, sabe? Não sei qual seria o melhor conteúdo pra postar aqui no canal. Inclusive, eu queria que vocês me deixassem aqui nos comentários o que vocês mais gostam de ver das séries. Séries explicando o final, deixando pontozinho aberto e tudo mais. Eu quero muito saber pra eu poder produzir pra vocês, pra eu poder criar. Porque eu acho que isso me dá um norte melhor. Então, é isso que eu quero pra 2023. Eu quero entender melhor os hypes e conseguir postar mais sobre séries também. Que é uma coisa que eu amo e que faz parte da minha vida. Tanto quanto os livros, entendeu? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos pra 2023 com tudo, né? Esse 2023 maravilhoso. Já começou com tudo. Que esse novo ciclo seja incrível pra gente. Que venha mais e mais notícias boas. Mais e mais coisas boas na nossa vida. Emanando aí uma energia positiva pra vocês que estão assistindo esse vídeo. Emanando um ano maravilhoso pra vocês. E é isso. Muito obrigada por estarem aqui, tá bom? Um beijo e até a próxima. Ah, não. Calma, calma, calma. Antes de mais nada. Se você gostou desse vídeo, você pode assistir essa minha outra playlist aqui só com vídeos de livros. Ou você pode assistir essa minha playlist aqui só com vídeos de séries, tá bom? E claro, não esquece de se inscrever no canal nessa minha bolinha aqui em cima. É só clicar e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima. E aí